Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e espero você aqui no canal Costura e Bordado Terapia, domingo, dia 26 do 9, às 16 horas. Vamos ter uma live com bordados para enxoval de bebê. Dicas, truques, segredos para bordar uma fraldinha perfeita. E o melhor de tudo é que tem matriz grátis para quem participar da live. Se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho que aparece aqui embaixo do vídeo, para que você seja avisado assim que a live tiver início. Não deixe de participar e, se for possível, compartilhe esse vídeo nos seus grupos sociais para que as suas amigas bordadeiras também participem da live Bordando Fraldas em Enxoval. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho